O novo Hospital do Homem da capital poderá realizar até 200 cirurgias por mês. A unidade, que fica na região do Imirim, na Zona Norte, foi entregue nesta segunda-feira pelo Estado e conta com uma estrutura completa para facilitar o combate a uma série de doenças, como explicou em visita ao local o governador Geraldo Alckmin. Aqui nós temos a parte ambulatorial, os consultórios médicos para atender os pacientes, especialmente voltado à urologia, cirurgia de próstata, fimose, basectomia, varicocele, enfim, toda a parte urológica. Então temos ambulatório, temos cirurgia, três salas de cirurgia totalmente equipadas com o que há de mais moderno. Alckmin também afirmou que o hospital integra um pacote de ações por parte do Estado para melhorar a saúde dos homens. O homem é mais arredio ao tratamento de saúde, só procura assistência quando não está bem, quando já casos mais graves. Nós queremos que o homem faça prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Então 21 ames já abertos aos sábados para atender os homens na parte de coração, cardiologia e câncer, especialmente próstata. E agora o hospital do homem, que zerou a fila aqui na Casa Verde, nessa região aqui da Zona Norte. E nós já estamos estudando como ampliarmos este bom atendimento para a população. O investimento total do Estado para a implantação da nova unidade de saúde foi de 2 milhões e 300 mil reais. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.